O que a estrada está na praça O povo conhecedor que eu canto achando graça Aqui mostro minha raça nessa cidade sem fim Eu também direi assim pra presente o povo amado Meu Deus, que povo educado, ai, ai, ui, ui Mulher cantando é assim É esse o povo educado, quem aqui está presente Eu admiro essa gente que fica do nosso lado Eu quero dar obrigado do começo até o fim Aqui eu vejo o jardim e estou muito satisfeito Sou médico que passa a receita, ai, ai, ui, ui, ui Mulher cantando é assim Aplausos para Maria da Solidade e Medina Ferreira Que fizeram sua apresentação Primeiramente, com vocês os agradecimentos e saudades Primeiramente agradeço a Deus E a quem nos senta, nos dá coragem de dar a força todo dia Agradeço ao companheiro Antônio Costa pelo convite Ao nosso querido e amado prefeito João Francisco Está cada vez mais prestigiando a nossa cultura E as nossas raízes Nunca tobe dentro de areia Um incentivo para que a gente possa caminhar Dizendo que a nossa cultura São as nossas raízes E obrigado a todo o povo presente E um abraço para todos os colegas que aqui vieram É isso aí Primeiro eu agradeço a Deus Depois eu agradeço Antônio Costa Que nos convidou Agradeço ao prefeito pela iniciativa Valorizar a cultura Agradeço a todos vocês que estão na praça Muito obrigado a todos Esse rapaz falou o tempo todo Obrigado também pela sua presença E é assim, é isso aí Eu quero dizer a vocês Eu quero dizer a vocês Que eu estou com os cordéis Da poetisa Toninho do Assaré Aluzir para a vida de Jackson do Pandeiro Patativo do Assaré Gonzagão e tantos outros E além do livro do escritor Não, vai embora não Vai embora não Do escritor Marcelo Leal Uma pesquisa muito profunda Sobre a vida de Jackson do Pandeiro E juntamente com o livro Acompanho o CD com 100 músicas 100 músicas do autor E mais um cordel Quem quiser adquirir Eu vou estar aí nesse banco Beijo aqui Deus Você que me atrapalha, né? Obrigado gente Muito obrigado Obrigado minha vida Um abraço